A FEBRE DA DANÇA Está vindo! Está vindo! Eu também! Também quero dizer oi! Temos visita! Temos visita! É o nosso panda! Nosso amigo! Ups! Eu te ajudo! Mas eu vou te ajudar assim mesmo! Olha isso! Que legal! Escola de Dança Inscrições abertas Escola de Dança Escola de Dança Escreções Você nunca vai me pegar! Nunca vai pegar! Você nunca vai pegar! O que é isso? 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 Vou usar para os meus quadros! Vou te pintar! Vou te pintar! Vou te pintar! Vou te pintar! Vamos, bobinhos! Eu só vou pintar vocês! Um retrato? Você também! Vai lá! Pousa para mim! Mais perto! Mais perto! Viu! 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 Todas as crianças adoram colorir A neve é toda branca, as cores faz sorrir Quando os sonhos nascem E nos faz sentir Felizes por pintar E juntos divertir Olha sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pinturas bem bonitas Tudo vai ficar feliz E juntos Nós vamos pintar O inverno é lindo Quando é cheio de cor O vermelho tinto mistura com o amor Com os seus talentos e dedicação A terra pintada A terra pintada No seu coração Olhe sempre ao seu redor Essa inspiração E pode despertar A imaginação É mesmo que não faça Pinturas bem bonitas Tudo vai ficar feliz E juntos Nós vamos pintar Pra ficar feliz Vai ficar contente Seu coração feliz Moço! Veja só que quadro mais lindo! Ah, esquecemos de pintar você Ursinho Bem, 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 bem Pintem ele todinho, pessoal O mundo todo é um palco Eu estou tão entediada A gente realmente jogou todos os jogos que existem no mundo todo Tem uma coisa que a gente pode fazer? Podemos fazer uma peça, tipo um teatro Por que não disse isso antes, Tasha? Vamos começar isso agora mesmo, montar uma peça Olha, vamos começar com o teatro clássico É chato demais A ópera é muito melhor Tem as fantasias incríveis E as canções também Ainda assim, Tasha Eu acho que nós devemos fazer um grande drama clássico Ou talvez uma tragédia Eu acho que devemos fazer uma ópera Ópera, ópera Nós devemos fazer uma ópera Não, um grande drama Apenas a ópera tem música Eu acho que nós devemos fazer uma ópera Não, eu acho que devemos fazer uma ópera Eu acho que nós devemos fazer um drama clássico Nós devemos fazer um drama clássico Eu acho que devemos fazer uma ópera Essa é uma ótima ideia Uma ópera de balé com elementos de drama Você pode seguir em frente e subir no seu conhecimento Mas eu vou escrever um libreto Deim, para que os que estejam são Um, deim, para que nós devemos fazer um drama clássico Então, ainda assim Deim, põe Ou seja, um, descober-se Eu vou ouvir Nós devemos fazer uma forma distinta Ou seja, um, descober-se Eu acho que eu vou ter deimente Eu acho que vou derimente Ou seja, um, descober-se Vá ao teatro Vá ao teatro Ópera de balé com elementos de drama Ópera de balé com elementos de drama Romeu e Julieta, nova interpretação Versão melhorada Ópera de balé com elementos de drama Romeu e Julieta, nova interpretação Versão melhorada Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto, você vai ver A nossa peça e você vai amar Em Verona, na Itália Lá, 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 lá Tem uma família muito amada Lá, 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 lá Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo aonde for Ser perverso e animador Todo mundo vai falar Os amigos vão brigar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos, sim, eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show! Oh, 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 oh Ele é mesmo uma gracinha O que é isso? Ela pegou o que é meu Não, nunca Essa não Eu não quero essa porcaria Os heróis foram derrotados A vila se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Finalmente chegou a hora De mostrar toda a minha malvada maldade Um, dois, um, dois, um NÃO, NÃO, NÃO Tchau Mas esse show vai continuar Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los E não tente escapar! Não, nós não temos medo de você É hora de ir embora Agora nos deixe em casa É hora de ir embora Sério? Mas que subido! Hora de dormir Urso! Você já está dormindo? Oh, mas que dia! Todos já estão dormindo? Ou indo dormir? Será que eu deveria ir dormir também? Sabe, eu me comporto muito bem Quando eu durmo na minha cama Quantas crianças vão para a cama ribernar Todos os ursos pulam para celebrar Urso? Urso! Urso! Eu não posso ir dormir sem escovar meus dentes Urso! Eu preciso beber água Obrigada! Agora estou pronta para dormir O quê? O que está acontecendo? Bom, esse travesseiro É meio... É meio pequeno E ele também tem umas partes duras Urso! Você sabe? Esse cobertor não é grosso o suficiente para me esquentar É a cama Ela não é confortável também Você me entende? Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem Você é o especialista O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor Compartilhe comigo as suas técnicas É disso que eu estou falando Ribernar da forma correta Cientificamente Apropriadamente É um E mais um E mais um E mais um que nenhum outro Urso! Talvez pudessem ter os números marcados quando a gente conta Eu tentei contar, mas me perdi Eba! Urso! Ah! Podem ter cores diferentes? O que acha? Eba! Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Essa luz vai desligar E fique pronto pra dançar Dá tchau, tchau e balance bem O lobo dança como ninguém As ovelhas dançam aqui Estou feliz e vou sorrir Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, 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 vai Dá um tchau e mane um tchau Mexa os pés, não feche os olhos Vai, tchau, tchau, seu turminho Não caia da cama ou bate o coco Tirando tonta sem cair Nem pense ali e dormir Você não vai dormir, não Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai Aumente a música no máximo Vai, vai, vai Dá tchau, 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 tchau Manda um tchau Manda um tchau Manda um tchau e boa noite Tchau, 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 tchau Urso Todos esses números Não estão ajudando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu ver Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação Ah Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá Viu só como é muito fácil? E agora, você pensa!